Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinopso do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube O seu BDA, o canal Classe A É isso aí Moçada, hoje é sexta-feira Estou partindo, vou buscar hoje à noite, às 23 horas Irei buscar a caminhonete de o José A caminhonete que ele está mandando do Rio Grande do Norte para cá, moçada Muito bem, então esse vídeo irá ao ar quando ela estiver aqui já Mas eu não vou poder mostrar porque ela ainda não está aqui Beleza? É isso aí Vocês lembram um vídeo duplo que eu fiz? Um BDA duplo Toyota Com a Hilux com a SW4 fazendo revisão Você lembra desse vídeo aqui? Pois é Moçada, eu esqueci de comentar naquele vídeo O seu Orlando, graças a Deus Ele é cliente de nós Desde quando eu vi a oficina, 18 anos atrás O gerro dele trouxe a caminhonete aqui E os filhos estão trazendo a caminhonete aqui, moçada Passou de geração em geração A nossa, graças a Deus, nossa relação comercial de confiança Bom demais, não é não, moçada? Muito bem Está aqui a Hilux do filho do seu Orlando Vai trocar a correia dentada Óleo do câmbio Automático Óleo do motor Revisão light E mais correia motriz, moçada E olha que correria santa Olha a dose de run aqui, moçada Aquela que instalou O uretane buffer O uretane Shock, moçada Olha aqui o bichão aqui Vou mostrar pra vocês, ó Cadê? Aqui Olha ele aí, moçada Ó Não escapou ainda, moçada Prendemos com bastante foca gata aí, ó Com língua de sogra Tá preso aí Lembra do vídeo dessa Vocês lembram do vídeo dessa Dessa run Dessa run aqui Instalando o uretane shock Esse vídeo aqui, ó A gente vê agora aqui 4.400 km rodados Tá, caminhonete Ele falou que essa Esse uretane aí É muito bom, moçada Moçada, a gente tá aqui tentando, ó Instalar um purifield Cadê ele? Não tá aqui, moçada Essa caixa da run, hein, moçada Essa caixa da doge run aqui, hein Na ombreira do casamba, olha Que beleza Aqui, ó O purifield, moçada Mas não achamos um lugar pra colocar Um lugar de segurança Ainda não achamos Infelizmente, a gente não vai poder colocar Na purifield, na doge run Ó, run box Então é isso aí, moçada Do BT 4x4 O seu canal classe A Então, hein, moçada Correria santa, moçada Dá uma olhada aí Bom, né É isso aí E aqui, moçada Nessa rai luquinha preta Vai trocar Turbina, moçada Troca de turbina Está aqui ele, moçada Garrado na orelha Flash neck Moçada, olha como é que estoura essa turbina Olha o que é óleo saindo pela boca dela aí Olha aí Sabia, moçada Que turbina estourada assim Turbina estourada dessa maneira aí Esse óleo lubrificante vai pra diminuição E aí dispara o motor E aí faz desligar o motor disparado Deus nos acuda, moçada Muito bem Milionário já está aqui Garrado na orelha Da caminhonete do filho do seu Orlando Ele está soltando a mangueira ali Vai lavar o radiador Vai dar uma geral, moçada Um geral Daqui a pouco a gente volta Pra mostrar BDA Passando atendimento de geração em geração Top, né moçada Eu contei pra vocês naquele No vídeo BDA duplo Toyota O seu Orlando Cliente nosso O deleiro está mexendo lá na rampa de alinhamento O seu Orlando, cliente nosso Teve aquele A participação ali na nossa história, né Marcou a nossa história E os filhos A filha A filha dele tem um carro pequeno Se eu não me engano A filha dele Acho que é, moçada Acho que é um Honda Não estou lembrado que eu acho que é filha dele E outro cliente Mas enfim É isso aí Beleza? Daqui a pouco mais informações Sobre o serviço Moçada Tamo junto Moçada do BDA Aí moçada O nosso padrão De troca De correia dentada A gente precisa desmontar a correia, né? Obviamente Aí eu pedi milionário Deixa no ponto, hein? Que eu vou mostrar Ó No ponto aqui No ponto aqui Certo? Aí tem mais um ponto lá embaixo, moçada Cadê o pulpo? Ali, ó Bem naquele cantinho ali Tá vendo? Ó Esse dentinho pra cima aí, ó Olha a sujeira, moçada Que tá aqui Dá uma olhada Olha Tá vendo? Ó aqui nessa polia, moçada Vou mostrar pra vocês, ó Ó O jornal vai desmontar agora aqui E daqui a pouco vocês vão ver Como é que fica Essa O painel aqui Olha só, moçada Também, ó Vazando no retentor do comando Tá vendo aqui atrás, ó Começando agora Ó o vazamento Vou pedir pra ele tirar a correia dentada aqui E eu vou mostrar o vazamento Antes de lavar, beleza, moçada? É isso aí Garra na orinha desse like, moçada Hilux Troca de correia dentada Revisão light Troca de óleo de câmbio Muito bem, moçada Do BDA 4x4 Olha o que eu falei aí, ó O retentor do comando de válvulas vazando Moçada, olha Tá vendo? Ele umedece toda a parte ali, ó Pegou naquela parede do Naquela moldura da correia O óleo fora Vocês viram ali O retentor é essa peça Bem aqui, moçada De volta desse eixo Esse eixo aqui é o eixo comando de válvulas Certo? Bem aqui, ó O retentor tá bem aí, ó Tá vendo, ó Sujeira vai acumulando Terra, enfim A gente vai pegar Vai dar uma lavada Em toda a criança Frente do motor Lavar a polia Lavar tudo, moçada E colocar o retentor novo, né? Esse óleo Óleo que tava Encrustado aqui Pegou um pouco de óleo aqui Pegou o óleo ali Passou pra frente, né? Daquele Daquela Daquela parede aqui Daquela caixa Da cor redentada aqui Enfim, vamos resolver agora Porque deixar 100% Percebam Como que tá esse motor Agora à frente aqui Daqui a pouco Após o serviço Vocês vão ver como é que fica Beleza, moçada? Do BDA É isso aí Muito bem Moçada Do BDA 4x4 BDA O seu canal 4x4 Classe A Olha aí, moçada A nossa limpeza Na frente do veículo Na troca da cor redentada Tá vendo? Lavou toda a frente Desmonta Lava tudo Tirou toda aquela sujeira aqui Lembra que eu falei Pra vocês olharem Aqui a sujeira aqui Na parte frontal Do motor Olha aí Como é que tá agora Ó Lavadinho Tá vendo? É isso aí Moçada Estão instalando A rampa Do alinhamento Então tá essa barulheira De pedreirada Mas não esquenta não Aí moçada Olha a limpeza E a sepsia No conjunto Moçada Olha aí Olha a limpeza Moçada Que beleza Lavou tudo Agora sim Trocar o retentor Retentor novo Tá aqui Original Tá vendo? Marronzinho Original Retentor novo Retentor novo Aí monta A corria dentada Moçada Aqui na frente Nesse No ambiente Totalmente Higienizado Agora Beleza moçada A gente já faz Esse protocolo Aqui moçada Limpeza de radiador Limpeza da Do condensador Do ar Pra que? Pra deixar tudo em dia Já Parou pra revisar A corria dentada A gente já dá Essa limpada Aqui na parte De arrefecimento Pra ficar chique Beleza? É isso aí Moçada Do BDA 4x4 Seu canal Classe A Moçada Dá uma olhada aí Toyota Rilux Fazendo Revisão De Light Revisão Light Troca Da Correia dentada Troca Motriz E também Do óleo Do câmbio Automático Hoje é Sexta-feira 5 para 6 Eu preciso Correr ali Colocar um Vídeo No ar E aqui Filmar Essa parte Do serviço Por que moçada? Porque daqui a pouco 11 horas da noite Às 23 horas Vou pegar o Busão Para Cuiabá Certo? Então moçada Dá uma olhada aqui A correia montada Correia dentada Montada Certinho Olha aí A limpeza Da polícia Lembra que sujeito Estava aqui Então aí Olha aí Entendeu? Aquele óleo Que escorreu ali Atrás Foi trocado Retentou Agora o milionário Vai montar Fechar a correia E já fica pronto Moçada Ele vai colocar Mostra a tampa Aqui também Que você limpou A tampa Olha aí O talento Na tampa Moçada Olha só Top né Então é isso aí Moçada Ele vai colocar A tampa Ali Protegendo A correia Dentada Uma das peças Mais bem protegida Do motor A correia Dentada Certo E a gente Assim Encerra Essa gravação Moçada Ué Netão Ué Netão Você vai encerrar Essa gravação Sem o final E o óleo do câmbio O óleo Revisão light E tudo mais Pois é moçada Já vocês Vocês viram Já estamos chegando No final do expediente E Amanhã Eu estarei Em Cuiabá Pegando a caminhada De um Zuzé Então eu não vou mostrar Esse Esse final Da revisão A parte do filtro Do câmbio Enfim Não vai ter Eu registrei aqui Moçada Que eu queria contar Para vocês Essa história Que o seu Orlando Assim como Há 18 anos atrás Ele Abençoou a gente Abençoou a gente Abençoou a gente Abençoando a pagar Aquela conta de energia Entendeu O bife gostoso Aquele moçada Até hoje Nunca mais Eu fritei um bife Que ficou tão gostoso Quanto aquele Meio quilo De colchão Duro Que eu comprei Para fazer Cebolada Tinha uma cebola Eu tinha uma cebola Olha Que alegria Moçada Eu olhei assim Na despensa Tinha uma cebola Aquele dia Não está entendendo Essa história Clica naquele vídeo BDA Duplo Toyota Que eu conto Ela em detalhes Lá E aí Eu comprei Uma cebola Que delícia Moçada Muito bem Essa caminhonete É do filho dele E o Genro Traz aqui Se não me engano A filha também Eu não estou lembrado Agora Enfim Ele sempre trocando De caminhonete Renovando A Hilux Inclusive Moçada Ele tinha uma Hilux Modelo Garboso Essa caminhonete Que eu contei pra vocês Lá em 2012 Era um modelo Garboso Em 2000 Uma verdinha Top E também tinha carroceria Aquela capota Aquela capota De fibra Na carroceria E ela sofreu Ela bateu E foi fazer O seguro Levou lá Pra gente Arrumar ela lá Por que que eu sei Que a gente Arrumou ela lá Olha só Moçada Quando ele fez Essa reforma Ele pintou lá Foi mais ou menos No período Que eu estava Vindo pra cá Aí ele pegou A caminhonete Lá E aproveitou E fez a revisão De 40 mil Muito bem Ele veio pra Sinop Quando eu montei Oficina Eu fui lá Visitar Alguns lugares Mandei Uma mala direta Enfim Ele trouxe a caminhonete Aqui No que ele trouxe a caminhonete Aqui Eu tirei a etiqueta Adivinha de quem Era a letra Na etiqueta Adivinha A etiqueta Troca de óleo Exatamente Moçada A letra era minha Eu tinha feito A revisão de 40 mil Na caminhonete de Orlando Lá Na Oriolventus Em Vazia Grande Vocês acreditam nisso? Pois é Eu sempre digo pra vocês A arte imita a vida Se você visse Essa história Num filme Você não acreditaria Pois então Mas foi Verdade Moçada Quando eu fiz A primeira Serviça de troca De óleo Ali No carro Seu Orlando Na Hilux Dele A etiqueta Foi eu que preenchi Ela lá na Oriol Pois é E aí estamos Hoje aí Moçada 18 anos depois Ou melhor Podemos colocar Quase 20 anos Atendendo Seu Orlando E família Então Seu Orlando E família Aquele abraço Muito obrigado Sempre E moçada Não vou poder Firmar o final Dessa revisão Combinado? Então Antes de encerrar Mais um BDA O seu canal Classear O vídeo Da Gêmen Gente O canal do Camionete Está bombando Tem mais de 10 mil Iscritos É Então Não esquece de Dar o seu like Se inscrever No canal Tocando o sininho Beijo Tchau Tchau Não Coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Camionete Até o próximo Vídeo Se Deus quiser E Aquele Abraço Tchau 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 Tchau